Olá meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu gravei um pouquinho pra vocês, fiz uma jantinha bem simples Hoje dia 30 de setembro é o meu aniversário Completando 35 anos, né? De muita alegria, de muita saúde, graças a Deus E vou compartilhar aí com vocês Fiz uma jantinha, ganhei um bolo O maridão fez um bolo no trabalho pra mim Fez uma pequena surpresa, né? Mas eu vou mostrar aí uma jantinha simples, o bolo Não teve os parabéns, que ele fez a surpresinha, cantou os parabéns, mas não gravou, né? Mas tá guardada aqui a surpresinha no meu coração, vocês só vão ver o bolo aí, né? E também mostrei umas comprinhas e junto com as comprinhas ganhei alguns presentinhos, tá? E vou compartilhar com vocês Aquele mega beijo pra vocês que estão sempre por aqui me acompanhando Deixando o seu carinho em forma de comentário, tá? Minha gratidão sempre por cada um de vocês aqui Pra você que é novo e nova por aqui, seja sempre muito bem-vindo, tá? E se não se inscreveu ainda, se inscreve aí embaixo E todos vocês, não esquece de deixar aquele maravilhoso like Que é muito importante para o YouTube aí divulgar nossos trabalhinhos, né? E a gente cada vez mais crescer e gravar conteúdo aqui pra vocês, tá? Outro mega beijo, então bora lá acompanhar Jantinha especial por aqui, simples, mas tudo fresquinho Aquele arrozinho, uma farofinha, um suquinho E o meu bolo de aniversário que o maridão fez no trabalho pra mim Depois eu vou partir eles pra vocês verem Não gravei passo a passo, é uma comidinha bem simples, tá? Só pra compartilhar pra vocês a minha jantinha Tá? Tchau Carro e o som Uma das comprinhas é o rádio do som do nosso novo carro Eu ainda não mostrei pra vocês o novo carro Mas qualquer dia desse eu vou fazer um vidinho Tá bom? Outra conquista que eu quero mostrar pra vocês No vídeo aí, teve um vídeo que eu mencionei, né? Que a gente vendeu o carro Que a gente vendeu o carro, mas já compramos outro Gratidão ao Senhor por todas as bênçãos que tenham acontecido na nossa vida E a gente comprou outro som, que aquele lá, como veio com o carro, a gente vendeu incluído, né? E olha só E olha só meu presente adiantado Também pessoal Com esse vídeo Eu, além desse jogo de xícaras Eu ganhei também um porta-tempero muito lindo Depois eu vou estar mostrando com detalhes, né? Mostrei um pouco aí o porta-retrato esse dia Essa comprinha chegou hoje, né? Já tinha gravado o dia que chegou as outras Mas vou incluir Mas depois eu vou mostrar com riquezas e detalhes pra vocês, tá? É só um spoiler do meu presente de aniversário adiantado Ó pessoal Olha Que lindas Olha o pratinho Olha que mimo pessoal Coraçãozinho Olha que charme Amei meu presente Deixa aí Eduardo Amei meu presente Muito lindo Olha só Olha só pessoal Os alto-falantes Vou mostrar assim meio por cima Que no dia que o maridão Creio que assim que ele chegar Ele vai querer colocar já no carro Daí eu mostro pra vocês Tá bom? Mas ele é muito lindo Muito lindo, né filho? Modelo dele Olha aqui Olha a caixinha do aparelho de som Do som, né? E esses são os altos-falantes Olha que lindo pessoal O design dele Ele é de inox É assim que eu comprar meus temperinhos Eu vou colocar Eu tenho tempero ali Mas eu tenho que repor Que já tá acabando É assim que eu for utilizar Eu mostro pra vocês Uma grande conquista Gratidão sempre a Deus, né? Por tudo em nossas vidas E gratidão ao maridão, né? Por nos proporcionar Esses presentinhos Eu particularmente Amo ganhar coisinhas de casas Casa E vocês? Gostam de ganhar Coisas para casa? Eu Quiser me agradar É dar coisinhas assim E fazia tempo que eu queria um desses Cortar Eita 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 Não tem Embaladinho Ganhei presente De aniversário Mais um presente Vai quebrado Ai que linda Ai que bonita Pessoal Vai derrubar O Duto vai derrubar Olha Olha que lindas Pessoal Cada uma tem sua mensaginha Ó Essa daqui A sua felicidade Pode estar No próximo Passo Coisas boas Levam tempo Para acontecer Essa daqui Todas as coisas boas Multiplique Se você pode sonhar Você pode realizar Ai que lindas Aprecie As pequenas coisas Atrai O que agradece Você atrai O que agradece Então meus amores Passando aqui Só para estar finalizando Esse vídeo Com vocês Espero que tenham gostado De acompanhar Um vídeo bem curto Para vocês Mas quis compartilhar Esse momento Muito feliz Muito gratificante A Deus Em primeiro lugar Sempre Por mais um ano De vida E por eu estar Ao lado Da minha família Das pessoas Que eu mais amo Nessa vida E fiquei muito feliz Com a surpresa Amei o bolo Meu maridão Fez do sabor Que eu gosto De um sabor Bem gostoso De doce de leite Com ameixas E o outro recheio Era de abacaxi Gosto muito De recheio De abacaxi E que Quis aí Falei para ele Já tinha falado Alguns dias Antes Se fosse ter Bolo Que nunca Falta Nunca deixa Passar em branco Que eu queria Essa opção De recheio E ele fez Exatamente Do jeitinho Que eu queria Gratidão Sempre pelo companheiro Por essa família Pelos meus filhos Sou muito feliz Muito realizada Graças a Deus E que Deus venha Continuar Sempre nos abençoando A nossa família Meu lar Meus filhos Meu esposo E Aquele mega beijo E tchau Tchau E gratidão Sempre pela presença De cada um de vocês Tá bom? Fiquem todos com Deus Tchau Tchau E até o próximo vídeo Outro mega beijo Tchau 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 Tchau